Vamos falar de política agora. A Ana Cristina Santos tem informações para a gente direto da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Ana Cristina, é com você. Só um minutinho já vou colocar. Só um probleminha com a conexão aqui. Vamos conectar com a Ana Cristina Santos. Quando tivermos condições. Ana, se me ouve, fique à vontade. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje mais uma sessão, a última sessão deste semestre agora, até porque os vereadores vão entrar em recesso e para a gente fazer uma avaliação da sessão de hoje, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Wemke Jr., o vereador Tonhão, que é o líder do prefeito na Câmara, né, vereador, bastante projetos em tramitação hoje. Sim, sim. Projetos que foram incluídos em pauta, alguns votados em regime de urgência, outros seguindo tramitação normal, mas uma pauta bastante extensa. Conforme você disse, hoje aconteceu a última sessão ordinária desse período legislativo. A gente entra em recesso, amanhã tem apenas uma sessão extraordinária para votar em segundo turno a LDO. E hoje nós colocamos em pauta um projeto de uma nova indústria que vem para 3 de agosto para investir aproximadamente 10 milhões de reais, gerar 10 empregos diretos, 30 empregos diretos, numa primeira fase, né, e pleiteando lá uma área de quase 20 mil metros quadrados, com recursos próprios, inclusive, vai seguir tramitação normal. Nós aprovamos em regime de urgência uma renovação da cedência de uma área, da autorização do uso de uma área do município para a Polícia Federal. E também a questão do reajuste do grupo funcional médio, de ensino médio do município, que são os técnicos plantonistas da UPA. Não era exatamente o que eles queriam, mas foi o que a administração pôde fazer nesse primeiro momento. Foi uma polêmica aqui por conta disso, mas a gente conseguiu aprovar o projeto, que é importante, que teve realmente um reajuste, não o que eles queriam, mas teve um ganho, e a gente vai lutar para que os servidores cada vez mais possam ser melhores remunerados, que esse é o objetivo da administração. Agora o projeto é para doação diária para a indústria. Essa indústria é de onde? Então, é uma indústria que tem os empresários de São Paulo e um aqui de Três Lagoas, que é muito conhecido, que é o Atilho. Então ele tem alguns companheiros, alguns sócios que já têm empreendimentos grandes na cidade de São Paulo, que querem investir para cá, que é para fazer aquelas placas modulares já para construir casas, que é hoje o futuro. Então a gente recebe isso com muita alegria, porque além de gerar emprego, gerar renda, vai fomentar e aquecer a economia, porque a gente precisa realmente de trabalhar com inovação, isso é uma perspectiva grande para o futuro. Vai seguir tramitação na casa, vai passar pelas comissões e eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar. Isso só para o segundo semestre. Exatamente, que nem eu falo, hoje é a última sessão ordinária, amanhã acontece a sessão extraordinária para votar em segundo turno a lei de diretrizes orçamentárias, a gente entra em recesso de duas semanas, recesso que eu falo é tão somente de sessões, e aí em agosto a gente volta com a força inteira, com vários projetos para serem aprovados, inclusive no final do ano, na eminência, de receber aqui a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos, que com certeza vai ser um ganho muito grande para todos os nossos servidores. Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre do Legislativo? Bastante produtivo, nós enquanto vereadores da base aqui aprovamos todos os projetos oriundos do Executivo, tivemos discussão, nós temos aqui três vereadores que se intitulam de oposição ou independente, o nome para mim pouco importa, eles são combativos, a gente consegue com argumentos convencê-los na grande maioria e todas as proposituras foram aprovadas. Discussão faz parte do Parlamento. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço aí, Fernando, meu apresentador, meu diretor. Um abraço, vereador. Outro, obrigado, Ana. Está aí, né, o vereador Antônio Ampich Jr., o Tonhão, que é o líder do prefeito na Câmara, né, trazendo então todas as informações aqui do Legislativo, os detalhes desses projetos, projetos importantes que foram votados e outros que estão em tramitação, como a questão da doação desta área para a instalação de uma indústria aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios, Fernanda, é com você.